Olá, eu sou o Leandro Júnior, sou médico urologista e no vídeo de hoje eu quero falar com você um pouquinho a respeito da prótese peniana, que é a terceira linha no tratamento da disfunção erética. Nós temos outros vídeos falando sobre o assunto, mas sempre existe uma dúvida e todos os dias, mesmo em pacientes que são seguidores que veem os vídeos, eles trazem muitas dúvidas e hoje nós vamos falar de algumas dessas dúvidas. A primeira que eu quero dizer, que eu quero falar com você a respeito do nível de satisfação de um paciente que coloca uma prótese peniana. Mas antes, quero te convidar, se você ainda não me seguiu, já aproveita aí, já me segue, já deixa o seu like, seu comentário, a sua sugestão. Vai também lá no Instagram, tem um canal muito joia lá, que temos conteúdos diferentes, temos posts, informações diariamente, tá bom? Olha só, a maioria dos homens, quando falha no tratamento da disfunção erética, seja na primeira linha, que são os medicamentos orais, e ele vai pular para uma segunda linha, que são os medicamentos injetáveis. Nós temos vídeos falando sobre isso, sobre o Bimix, sobre o Trimix, sobre o Caverget. E quando ele falha ou quando ele não tolera, porque às vezes ele muda para a terceira linha, não é porque ele falhou na segunda linha, mas porque ele não está tolerando a aplicação das injeções, isso é muito comum de acontecer. E aí o que acontece? Ele vai para a terceira linha, que são as próteses. Aí as pessoas sempre perguntam, doutor, mas e se eu não gostar da prótese, como é que eu faço? Olha só, se você não gosta da prótese, é por isso que a gente sempre vai recomendar, para colocar a prótese, você vai ter que conversar muito bem com o seu urologista, que vai colocar a sua prótese, para ele poder te explicar os prós e contras de cada um. Por quê? A prótese é colocada dentro do corpo cavernoso. Para eu colocar essa prótese dentro do corpo cavernoso, eu literalmente tenho que destruir o corpo cavernoso. O corpo cavernoso é um cilindro que tem aqui dentro dele sinusoides, vasos, ilhas de sangue ali dentro, traves de tecido conjuntivo e vascular, que permite armazenar o sangue ali dentro, e aí esse sangue fica engurgitado, para que haja uma ereção. Quando eu vou colocar a prótese, eu tenho que dilatar esse corpo, eu passo um aparelho por dentro e eu dilato. Então aquele cilindro que tinha traves ali dentro, ele vai ficar completamente liso. Eu não tenho como refazer isso. Então uma vez que eu coloco a prótese peniana, eu não vou ter uma outra opção para voltar atrás. Eu não tenho como voltar atrás. A prótese é um caminho sem volta, ela é irreversível. Então esse é um dos conceitos que nós temos que trazer com relação à prótese. Porém, eu coloco prótese aqui semanalmente, várias próteses por semana, e a gente vê que o índice de satisfação é muito elevado. Na verdade, esses 20 anos que a gente mexe aqui, eu tirei uma vez, porque o paciente teve uma intolerância ao uso da prótese. Eu sentia dor, mas foi uma única vez que eu tive que tirar essa prótese. Fora isso, todos os pacientes são altamente satisfeitos. Quando eles vêm aqui, porque às vezes ele quer melhorar, às vezes quer engrossar um pouco, ou quer aplicar alguma substância no entorno da prótese ali, para engrossar, para ganhar calibre. Porque eu não consigo, na prótese, passar no limite do corpo carvenoso. Como eu disse para você, eu vou dilatar um local, que é um cilindro. Eu consigo colocar aqui dentro desse cilindro o maior calibre possível. Porém, eu não tenho como passar do nível de cada pessoa. Isso é individual, isso é visto na hora. Por isso que dentro da sala, nós temos vários tamanhos e vários calibres de prótese. E aí nós escolhemos na hora, após a gente medir. Então, uma vez que eu coloco a prótese, ela é irreversível. Mas o índice de satisfação, ele é próximo de 94% na maioria dos estudos. É entre 94% e 95% na maioria dos estudos. É uma cirurgia que ela é com baixo risco. Ela é uma cirurgia muito simples. A prótese semirrígida, a gente faz ela de manhã e eu libero o paciente em algumas situações no final do dia. A prótese inflável, essa a gente já deixa um dia a mais, porque é uma prótese que tem um pouquinho mais de trabalho, porque tem que colocar um pump ali pelo canal inguinal, tem que colocar um pump na bolsa escrotal. Isso pode causar algum grau de inchaço. Com relação a essa prótese semirrígida aqui, o índice de satisfação é muito elevado. Ah, mas doutor, ela vai ficar o tempo inteiro ereta? Ela vai ficar dura, né? Você vai conseguir dobrar e disfarçar. Mas você não vai conseguir dobrar tanto, porque ela tem uma memória, tá vendo? Ela tem uma memória, ela volta. Então, você consegue disfarçar com ela, a maioria dos homens se adequa ao seu corpo, de forma que ela fique encostada no corpo, ela fique dobrada, e eles vivem tranquilamente bem. Então, se o seu medo é de não adaptar, eu ainda não conheço, nesse monte de pacientes que eu opero aí, quase todos os dias aí que a gente coloca prótese, eu não conheço paciente que não se adaptou com a prótese. Às vezes ele quer colocar um calibre maior, às vezes ele fica insatisfeito, porque ele tinha uma expectativa e, na realidade, ele não consegue atender a expectativa dele, porque o pênis não tem o tamanho que ele queria. Ele fala, ah, meu pênis, quando eu era jovem, ele tinha 18 centímetros. Eu vou lá e consigo colocar uma prótese do tamanho que tem lá dentro. Mas, às vezes, ele estava superestimando o tamanho. Eu não tenho como fazer isso, eu não tenho como aumentar o tamanho com próteses, tá bom? Então, eu espero que você tenha entendido. Esse vídeo era para falar sobre a satisfação no uso da prótese. Ela beira 100%. Dificilmente você vai ficar insatisfeito com ela. Principalmente quando você falhou no trajeto todo, você fez todo aquele caminho. Usou os orais, usou os injetáveis e intracavernosos e chegou no fim da linha, que é a prótese. Meu irmão, eu posso te garantir que você vai ficar muito satisfeito, tá bom? Se você gostou do conteúdo desse vídeo, eu quero te convidar. Se não deixou ainda o seu like, deixa o seu like. Se não se inscreveu ainda, se inscreve e me ajuda. A única coisa que eu peço para você é que você se inscreva no canal, porque isso ajuda o YouTube a entender, através do algoritmo, que outras pessoas podem ser alcançadas com o conteúdo desse vídeo. E se você deixa um comentário, ele vai entender que esse vídeo também tem alguma relevância. Tá bom? Um grande abraço e te espero no próximo vídeo.